Vou mostrar para vocês aqui, pessoal, duas porcentagens especiais, 10% e o 25%. Quando for para calcular 10% de um número e o número for terminado em zero, basta cortar o último zero, significa dizer que 10% de 320 dá 32. 10% de um número que não for terminado em zero, ao invés de cortar o zero, já que não tem, você vai pegar a vírgula e voltar uma casa para a esquerda. Então, 10% de 426 é 42,6. E quando for 25%, pessoal, 25% de um número, basta pegar o número e dividir por 4. 360 dividido por 4 dá 90, significa dizer que 25% de 360 dá 90. 25% de 32, vou pegar o 32 e dividir por 4. 32 por 4 dá 8. Tum! 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 Tum!